Em julgamento de uma denúncia apresentada pelo Observatório Social de Maringá e o deputado estadual Homero Marques e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, UTC, decidiram que a Prefeitura de Maringá não deve, por enquanto, utilizar o valor de 20 milhões pagos ao município pela Sanepar. O recurso foi repassado pela Sanepar em maio de 2019, com uma indenização por estruturas de rede de água e esgoto construídos por loteadores da década de 80 e incorporados à Sanepar. E daí, isso aqui, eu queria entender um pouco melhor o Lanza. A época, isso aqui eu me lembro disso, foi colocado em uma área específica da Prefeitura, que era de receita corrente, quando o entendimento de muita gente era de que aquilo era uma receita de capital, que é proveniente de indenização. A gente está num período de pandemia, se restringir essa utilização de 20 milhões, ainda assim, a gente tem, acabei de trazer, 20 mil casos ativos, 1.133. Quantos leitos? Então, a gente tem alguns leitos que foram desativados pelo governo do Estado, mas acho que assim, a questão da saúde pública não se restringe única e exclusivamente aos leitos. São políticas públicas que se faz na calçada, por exemplo, né, testagem, massa, esse tipo de coisa. 20 milhões não é pra usar. Quando que a gente vai poder usar esse tipo de coisa? Pois é, parece que é no dia de São Nunca, né? Parece que é no dia de São Nunca, porque eu vejo essa análise, visto as grandes crises que tivemos da Sanepar nos últimos anos, desde estouro de bomba, acho que se não me engano foi bomba lá, bomba d'água lá no Rio Pra Pó, na coleta, em 2009, 2016, e tivemos agora, recente, 2021, por conta da falta de energia da Coppel, com a crescente das chuvas. Eu, Eduardo Augusto Lanza Garcia, acredito que, se o dinheiro veio, a Prefeitura poderia sim investir em melhorias. Melhorias no sistema hídrico, em melhorias no saneamento, porque tem região aqui em Maringá, que ainda está na fossa. Tem região em Maringá, que ainda é fossa. E isso, ó, é anos luz atrasado, em comparação à região central de Maringá. Região na zona norte, que é fossa, região na zona sul, que não falta água, porque é posto artesiano. Então, assim, é complicado, é complicado. Então, assim, se o recurso veio, tem que ser utilizado. E por que que parece que não traz esse interesse de não ser utilizado? É estranho. Então, assim, não é cabendo juízo de valor, nem nada, mas eu gostei da atitude do deputado em cobrar essa utilização do dinheiro para que seja investido na cidade. E aí, ô Rigon, é o segundo dia seguido que a gente traz a questão do Observatório Social, né? Agora, essa questão da Sanepar. É, eu vou ser sincero, é dinheiro de servidão? É por desapropriação para servidão? Foram sistemas que já tinham sido feitos e a Sanepar, pelo que eu lembro da época, até notícia, você tinha estruturas que estavam prontas e a Sanepar começou a utilizar essas estruturas. E agora ela paga por essas estruturas que já pegou pronta. É esse o valor do dinheiro? Bem, no fundo disso tudo, independente de gastar ou não, porque o dinheiro até a certo ponto não é tão considerável diante do que vinha sendo discutido entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que era a retomada do serviço de água e esgoto. Então, isso perto do que vinha sendo negociado, mas nada, né? Até onde eu sei, se a Prefeitura quiser, ela pretendia lá atrás usar a parte dessa venda para fazer o eixo monumental. Parece que decidiram, alguém vai dar o dinheiro, o Governo vai emprestar, será que vão fazer. Mas, mais que isso, eu não gostaria de emitir opinião, por causa também do envolvimento de determinadas pessoas nesse caso. Ok, Vidigal? Não? Francês? Francês, deixa eu te passar uma coisa aqui antes. 20 milhões é quase o valor de um ano do subsídio, né? Do transporte público. Então, assim, para fazer... Parece pouco, mas é algo que... Para dar uma dimensão da coisa, né? Só um instante, vai lá, francês. É o prefeito de Maringá, Lardeia, que nós temos superávit na prefeitura, nos cofres municipais de Maringá, na prefeitura e coisa. É, 20 milhões talvez não fizesse tanta diferença. Agora, eu não sei por que cargas d'água vai se bloquear um valor que está à disposição da prefeitura de Maringá. Bloquear por quê? Vai reservar para quê? Né? Não sei a quem cabe decidir isso, mas eu acho um negócio... Existe explicação? Existe razoado? Com relação ao que a Sanepar está pagando, é que teve uma época, não sei se continua assim, quando é feito um loteamento, o loteador é obrigado pela prefeitura de Maringá a adotar a área de tudo que é necessário, de postes, galerias pluviais, canalização de água, é isso. Então, a Sanepar foi confrontada pela prefeitura, que queria retomar o serviço e se predispôs a pagar isso, que é nada mais justo. Pode falar, Lanza. É, só fazendo um adendo, eu lembro que em 2020, início de 2020, alguns moradores ali da região do Jardim Tóquio, em Maringá, que logo atrás tinha uma fazenda, Fazenda Baeça, que foi loteada pelo loteamento Baeça, aquela região ali é atendida por fossa. Por que não a prefeitura de Maringá? Pode sim, poderia sim ter investido na questão da galeria pluvial e na questão da instalação da rede de esgoto ali. Esse dinheiro poderia ser bem utilizado justamente nessa questão. Passar para o Celestino. O retorno que a Sanepar dá para a população maringaense é muito pouco em vista do que ela arrecada. O Maringá não pode ficar à mercê de meia dúzia de assessores que se reúnem a cada mês e ganham mais de dois dígitos para determinar o que vem de recurso para Maringá ou não. Esses mesmos assessores, esse conselho que é determinado, que é nomeado por deputados. Então, assim, Maringá recebe muito pouco. E a retomada do serviço para Maringá seria algo sensacional, porque arrecada muito. E a Sanepar faz muito pouco pelo povo de Maringá, principalmente para o povo da Zona Norte, conjunto Requião, que sofre toda vez que dá uma chuvinha, acaba a água, acaba a energia. Não é só a Sanepar, a Copel também. Então, assim, depois que a Copel foi terceirizada no governo Beto Richa, já vem lá no Requião, qualquer cachorro que mija no poste, acaba a energia na Zona Norte. Então, a Sanepar, quanto a Copel, prestam serviço de péssima qualidade aqui no município de Maringá. Professor Itamar. Bem, Vitor, essa questão é uma questão muito técnica, né? Então, qualquer juízo que a gente fizer sem ter acesso ao processo é temerário. Então, eu prefiro me ater às questões das quais eu conheço, né? Não se tratando de questão de saneamento, empresa de água e tudo. Eu sou sempre favorável ao que esse serviço seja terceirizado no sistema de concessão para iniciativa privada, né? Porque a Sanepar ainda não é uma empresa privada. Francesco, você queria fazer mais uma ponderação? Maringá é uma mina de ouro para a Sanepar e para os seus acionistas, né? E a prestação de serviço dela provoca muitas queixas. Agora, eu não sei por que cai gas d'água, né? Que cai bem no assunto. Os prefeitos não retomam o serviço, já tentaram mexer, mexeram, aí chegam num prefeito, para, o outro para. E como ele disse aqui agora há pouco, tem várias regiões da cidade que precisam ser atendidas, né? E a Sanepar pregando que Maringá tem 99% de redes de esgoto, de água e coisas parecidas. Então, o que é que impede a prefeitura, de repente, retomar isso aí e terceirizar? Inclusive, como candidata, a terceirizar seria a própria Sanepar. Como é que estava essa questão de contrato? Já tinha sido, já encerrou, né? É, eles já chegaram num acordo judicialmente, só que... Não foi esse contrato que foi assinado sem passar pela Câmara Municipal? Acontece que a briga começou na época do Beto Richa e o Ratinho, que é do mesmo partido hoje do prefeito. Então, não compensa, politicamente, jogar isso numa mesa de negociação. É, TCC e Sanepar são coisas que os governos municipais vão empurrando com a barriga e... Sei lá onde vai falar isso.